Olá meus pimpolhos, hoje é um dia muito especial, dia das crianças e hoje nós teremos um vlogzinho porque eu vou para o aqua rio E hoje nós vamos para o aqua rio no estilo, nós vamos de ônibus, é um passeio infantil, então vai estar lotado de criança Só que coisa boa, tudo que eu gosto né, passeio com ônibus, zoar a beça, me acabar de zoar, e é isso crianças, vamos que vamos Estou aqui, vou reservar o meu lugar, o meu cantinho, o meu momento, e é isso meus amigas Tá lotando de crianças já, a criança maior de 98 já está no ônibus, empolgadíssima Tô igual cachorro, sabe quando sai a primeira vez, e mija nos postos todas, foi exatamente assim quando eu saio E ai minha rapaze, nós já estamos chegando né, o ônibus apesar de ser cheio de criança, quase não parecia que ter criança Todo mundo quietinho, todo mundo tímido, com sono, agora que resolveram fazer bagunça porque virou uma roda gigante na rua Finalmente chegamos né, tô feliz a beça, tô feliz horrores né, daqui a pouco a gente entra, se não me engano tem limite de tempo pra gente ficar lá, infelizmente Mas eu acredito fielmente que vai ser super divertido, vambora com a gente E vamo que vamo crianças, finalmente cheguei, tô entrando Gente, gente do céu, é muito bonito aqui dentro, dá uma olhada Gente, aqui é mó frio, né, olha aqui, que coisa linda Ai, não sei como funciona, sei que tem ó, tem um pessoal fazendo som aqui Tem um esqueleto de alguma coisa que eu não sei o que que é, ali Falou que tá Gente, olha que maneiro, no meio do negócio do aquarrinho tem um museu de cera, tá ligado? Olha que perfeito, mano, de longe é pra você que era um cara E milp, então, imagina Tem ali também outra Tops, 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 tops Tem uma fila gigante, ah, pera aí, aquele personagem eu conheço Aí vai Ó Não lembro de que filme, mas eu lembro dele Sinistro, gente O esqueleto que tá aqui, esse aqui, ó Depois eu li numa plaquinha de uma baleia, vai, chama a baleia de um parte Acho que é até o pronúncio aqui Gente, olha o tamanhão disso Caramba, é muito grande É muito, muito grande Tem ali também, ó, um tubarão Não sei se dá pra vocês verem Tá aqui É um espaço legal, mas tipo, eu ainda não tô real no espaço dos peixes e tal Esse é um espaço só pra comprar o ingresso e pra poder entrar Isso aqui é tipo um parquezinho, ó Um momento, um local só, entendeu? Mas tá bem legal isso aqui Tipo assim, uma vergonha Uma vergonha O que que aconteceu? Aqui, eles tão com umas três ou quatro estátuas de cera No meio do, tipo, do evento Aí, do nada, eu vi uma moça Aí, bem clarinha, bem clarinha, parada assim Ih, caraca, outra estátua aí, eu ia filmar Aí eu olhei pra frente Ela tava tirando foto Foi uma vergonha isso aí, eu baixei a cabeça e fui andando Do nada, no meio do evento, eu acho instrumento Aí minha área, minha parte musical, me chama Tipo... Chegamos, tivemos uma rampa bem grandona E... Agora começa o rolê Quase lá dentro Tá muito lotado Acho que é porque as crianças estão tipo, lotou Tá tipo, muito cheio Mas... Vamos aproveitar de qualquer forma Aqui é muito bonitinho, gente Olha isso Fora as outras coisinhas tipo, as coisinhas de... Os animaizinhos tipo, quase realísticos O que que tem aqui é muito bonito Olha que lindo Gente, isso é muito bonito Aqui é um espaço muito legal Ai, gente Agora o meu favorito Essa tortuguita aqui Awww Não posso ver uma tortuguita E olha essa, gente Essa é quase do meu tamanho Estou vendo umas fotos aqui na parede do Aquarius Essas fotos assim E decidi que também quero uma foto minha Nessa parede Tem até um funcionário daqui No negócio Olha Me quero Tem isso, gente Por que eu tô dando a minha foto? Vou botar um youtuber aqui também Não tem nenhum youtuber Eu tô sentindo preconceito Tô aqui dentro Eu dei flash na cara Porque parece que eu tô fugindo da polícia Que não sei se vai dar pra ver Aqui tá bem escuro Mas... Tá de boa Aqui no momento de observatório E... Vou deixar agora uma reflexão pra vocês Pra vocês também terem Como eu tive a olhar Vamos começar a pensar sobre o que a gente tá fazendo Pra ajudar o planeta, né? A cuidar dos mares A cuidar dos bichinhos A gente tem que cuidar do que é nosso Do que Deus fez Agora Vou entrar Esse observatório Um pouquinho mais Pertinho dos bichinhos E lá vamos nós E aí Já filmou? Acho que é melhor Olha que top, gente Olha lá, Helena Olha! Olha! Tô me sentindo a Ariel aqui Oi! Só uma passagem Mas olha que coisa linda, gente Bora! Vai! 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 Tô! 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 A gente tava ali, naquelas anelas. Não dá nem sentido, gente. O tamanho que eu fico aqui. Eu fico muito pequenininha. Sem muita força. Olha, que coisa enorme. Mais uma sessão com várias informações e vários tubarões na parede. Olha que grande esse. Gente, isso é muito grande. Eu queria um megalodon na parede. Pelo menos um pouquinho, só um pouco. Vamos querer tirar. Maco. Esse é um dos mais temidos, o tubarão tigre. Grande também. Grande pra caramba. Não pode ligar o flash aqui. Então é isso. É isso que nós temos. Tubarão branco. Não dá pra ver, mas é esse bichão aqui. Continuamos aqui com o tubarão doende. Gente. Eu poderia zoar um monte de pessoas só com isso. Mentira, gente. Bullying não. O tubarão baleia, gente. Esse é mó grandão. Dá umas 20 pessoas. Uma do lado da outra aqui. É muito grande isso. Agora nós vamos entrar naquela entrada, naquele túnel ali que a gente viu. Gente, olha isso. Que coisa linda. Gente, me dá muita agonia esse vidro. E embolha. Mas é muito legal. O redor tá bem de pertinho mesmo. Aqui é bem barulhento por causa das crianças. Então tá muito cheio. Mas é muito lindo. Uma raiva passando aqui, ó. Passa bem em cima. Ai, que nervoso. Esse vidro. Mas é bem legal. Agora aqui do lado de um parça. Do lado de um camininho. Gente, é muita, muita fuma só. É muita coisa, gente. Ficou meio desnorteada aqui. Ali nós temos mais um mostrão. Aqui a gente pode vir um pouquinho mais de perto. Os bichinhos. Infelizmente a gente não pode chegar mais perto do que isso. Mas olha aí. Sou a favor dessa visita. Vale pontos na parte biológica do Enem. E mais um tapa de conscientização. 100 milhões de tubarões mortos por ano. Eu só tô conseguindo pensar em colar nesse, cara. Olha. Isso aqui é muito legal com bolacha. Ah, mas é feio. Olha essa. Parece coração, mano. Olha que linda. Essa parece coração, não parece? Essa aqui. É. De coração. Nessa, nessa daqui, não dá pra ver só o mar, não. Dá pra ver quase que a voz de Deus nessa daqui. Sabe aquele negócio de você botar a concha no ouvido e você consegue ouvir o mar? Isso aqui tu ouve a voz de Deus. Isso aqui é a voz mais pequena. O oceano. Olha que lindo. Colazinho Dá pra fazer colazinho Olha que lindo, gente Essas são muito perfeitas Gente, que linda é essa Olha essa Quase reluzente Bom, acho que agora nós chegamos ao fim da exposição Nós estamos até na parte da lojinha Vendendo os copos de ar Vendendo as camisetas Nossa, é muito bonito aqui também Calma, é bem colorido e bem vivo As camisas até que são bonitas Mas essa daqui, mano Olha essa aqui, fofa Ai, essa é muito bonita, gente Essa camisa E essa daqui, então Essas aqui Essa daqui também Muito fofa, gente Eu amei Essas pelucinhas aqui Eu definitivamente achei a coisa mais linda Daqui Olha que luminária Maravilhosa Que linda Chegamos ao fim Essa aqui é uma parte que eu não mostrei Que é a parte da rampa Até chegar o local O acário em si E é uma rampa E é uma rampa você já está muito sol mas tem uma roda gigante muito top ele gente queria pena que o salário de 10 reais não permite olha que enorme aquela roda agora a gente não pode deixar né comer essa é a mais importante o auge do passeio é comer e a gente tá que tá comendo aqui juntou todo o lanche de todo mundo união piquenique aqui e segurar o copo vamos que vamos gente encher de barriguita e é isso aí meus amigos terminamos já estamos indo pra casa e rolê fez várias pedifestas junto com criança com parquinho com gangorra com balanço dessa não é isso espero que vocês possam ter gostado e assistido até que se assistiu até que não esquece de gostar aí não esquece de comentar valeu nos vemos no próximo vídeo só pra constar eu fui a única que fiquei empolgada dentro do ônibus e as crianças não quiseram cantar e ficaram quietinhas do começo ao fim